Fala, fala pessoal, aqui é o X-Game, tô com meus ouvidos gente, então bora lá né, com meus ouvidos speed drift rapaziada Mostrar aqui pra vocês speed pass que a boda chegar né, speed pass 11 que chegou hoje Então galera, se vocês não vão no canal, vão deixando seu like aí, inscrevam no canal e ative o sininho aí rapaziada, pra não perder as notificações Bora lá então, speed pass 11, o Panto Ares, famoso speed né, passo que a galera não tava falando, desde quando, antes de chegar a atualização Vamos lá pessoal, primeiro vocês vão ganhar um carro de carro, vocês vão ganhar um carro aqui Ó, o passo custa R$22,90, R$39,90 galera, esse é o preço né, mesmo preço, é um preço muito apertado, mas tem pessoa que curte o speed e vai gastar Vamos lá, pra categoria importante né, que eu vou mostrar só Categoria 30, você vai ganhar um traje bem preto Categoria 30 E esse carro também né, mais 15 dias Muito da hora essa roupa aqui, eu curti isso Vamos lá, pra categoria 70 Categoria 70, vocês vão ganhar um tênis E um sapato, também esse aqui na 5A você vai ganhar esse carro né, mais 15 dias Vamos agora pra, ah não sei o que isso aí, Panto Armor Card, é um cartão, fica lá Pra ganhar essa espada, eu curti essa espada hein, uau, essa espada é louca Vamos lá, pra outra categoria O que mais que vai vir de interessante né, nesse passo Vamos lá, ó, mais 15 dias, esse carro aqui tá vindo toda hora Esse carro caciar aqui Ó, de novo lá, minha fiada, vai vir na categoria 120 Ó, tem essa alazinha aqui que é top também Eu curti muito essa alazinha aqui, já vi no servidor de Singapura No KK Mobile Também vai vir ó De novo esse carro né Vocês estão cansados de ver já E vamos agora pra categoria 120 galera Lâmina fiada, que eu já tenho Não tenho interesse nenhum em pegar esse carro pessoal Só comprei o passe porque Veio o patch e esse carro aí que eu falei pra vocês né, Panto Ares ó 130, você pegou a Panto Ares, mais uma vez Categoria 130 Agora vamos Pra categoria agora Tchá 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 140 Vocês vão pegar essa roupa novamente Só que agora é permanente Lé, mais por 15 dias E esse carro aqui de novo galera 15 dias No final Ele permanente Então é isso pessoal Vamos mostrar o passe pra vocês né Isso é tudo que vem no passe E aqui as missões As missões é facinho galera Não tem segredo nenhum vocês fazerem Só entrar no jogo todo dia e jogar E cumprir né Essa missão é muito fácil galera Então galera Esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado gente Se vocês gostaram do vídeo gente Deixe seu like Inscreva no canal Ative o sininho E para não perder notificações galera Falou galera Até o próximo vídeo É nóis Tchau